Para todos os ultras do Sporting, voltámos mais fortes, a nós ninguém nos vai parar, muito menos nos calar. Sporting, tu sabes bem, sem ti eu não sou ninguém. Sporting, tu sabes bem, por ti eu vou mais além. Sporting, tu sabes bem, sem ti eu não sou ninguém. Sporting, tu sabes bem, por ti eu vou mais além. O que eu mais quero é ver-te vencer, cantar por ti até morrer, mas se não der, um dia eu perder, eu estou na curva contigo a sefrer. Bato o tambor, solto o meu grito, se não te vejo, eu fico apelido, ainda que caias, eu acredito, nós estamos lá, digo e repito, deixas falar. Muitos tentaram, uns rescindiram, os outros vazaram, muita conversa só escuto uma voz, quem é o Sporting? Somos nós! Eu sou refém da tua existência, não há palavras, não há ciência, como eu te amo eu não quero ninguém. Sabes por ti eu vou mais além. Sporting, tu sabes bem, sem ti eu não sou ninguém. Sporting, tu sabes bem, porque eu vou mais além. Fica aqui, quem? Sporting! Fica aqui, quem é? Obrigado.